A diretora do Departamento de Vacinação da Organização Mundial de Saúde, Kate O'Brien, afirmou que em 2021 existe o potencial para que aconteça uma catástrofe absoluta se o perigoso atraso na vacinação de crianças não for resolvido. Ano passado, 23 milhões de crianças não receberam as três doses da vacina contra difeteria, tétano e coqueluche, que serve como medida de referência, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela OMS e Unicef. É o número mais alto desde 2009 e representa um aumento de 3,7 milhões de crianças em relação a 2019. A pandemia obrigou a desviar recursos e funcionários para a luta contra o coronavírus e muitos serviços médicos tiveram que fechar ou reduzir seus horários. A situação das crianças desprotegidas e um levantamento muito rápido das restrições sanitárias contra a covid-19, que em parte cuidavam de algumas doenças infantis, já estão fazendo sentir seus efeitos, por exemplo, com surtos de sarampo no Paquistão.